Antes da gente começar a falar sobre o pior FPS que eu já joguei na minha vida, eu quero falar pra vocês rapidinho sobre um jogo que não é o pior FPS que eu já joguei na minha vida, Crossfire. Sim, incrivelmente, esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Crossfire, que vai ter o update da nova era agora em maio de 2021. Esse update tá trazendo diversas melhorias na interface, uma interface completamente nova dos menus, com um design muito mais moderno, mas mantendo aquela gameplay clássica do Crossfire que todo mundo espera. Dentro desse novo update a gente também tem novas resoluções que vão suportar até 4K, imagina, Crossfire em 4K. Melhoriza o sistema de matchmaking pra você conseguir entrar em playlists dos seus modos favoritos e mapas favoritos e entrar direto nessas partidas, inclusive em grupo, pra você conseguir jogar com os amigos nessas playlists. Qualquer mapa que não tiver nessa fila de auto-matchmaking, você pode ainda fazer uma custom match pra jogar nele. O menu do inventário e da loja também estão completamente updateados, incluindo o da Black Market, né, o mercado negro de dentro do jogo. Que agora vai tá com novas caixas especiais e novos cupons updateados. Então se você já era fã de Crossfire, agora é a hora de você voltar a jogar esse jogo. E se você não conhecia, talvez seja um bom momento. Link tá aí na descrição, o delict dele e bora. Em 2018 eu tava surfando pela Steam atrás de algum jogo que valesse a pena de fazer um gema review sobre. Então eu comecei a procurar em tudo que era gênero na Steam, só que eu cometi um terrível engano. Eu entrei na área dos jogos que estavam em promoção, atrás de algum jogo que fosse baratinho, que eu não precisasse gastar mil reais num jogo que ia ser um lixo. E no topo das promoções daquele dia tinha um jogo que tinha sido recém-lançado. E que eu tava ouvindo todo mundo falando sobre. Fort of the Night. Eu sei que você já tá escrevendo aí embaixo. Carai, não é Fort of the Night, é Fortnite, mano. Até é burro. Não, amigo. Eu estou de fato falando do sucesso Fort of the Night. Um first person shooter qualquer da internet lançado em 2018 que tem três reviews. E sinceramente o que me fez querer realmente comprar esse jogo hoje, em 2021, três anos depois de eu bater o olho nele, foi essa review. Como muitos outros, eu adentrei essa experiência esperando por um shooter battle royale que impressionara as audiências com seus incríveis gráficos, character designs fantásticos e um streamer cativante e engraçado chamado Samurai. O que eu encontrei foi nojento. Arte absoluta. Eu odeio Fort of the Night porque eu não queria gostar dele. Mas até o momento já joguei 100 horas de Fort of the Night. E esperem que eu jogarei mais. Eu amo esse jogo. 0.2 horas jogadas. Então depois de ler tal review impressionante, eu fiquei me perguntando, será que o desenvolvedor desse jogo tem algum outro sucesso assim na manga? E então eu descobri que em menos de três meses ele lançou três jogos. Ele lançou Alien Survival, The Shooter Game, que é basicamente o jogo de tiro e Fort of the Night. Eu acho que eu não preciso nem dizer pra vocês que obviamente esse jogo só teve alguma venda porque alguma pessoa no mundo confundiu ele com Fortnite. Tanto que se você scrollar na comunidade sobre o jogo, 90% das postagens são de Fortnite. E as outras são um cara dizendo vergonha e peido da bunda. Mas vamos lá, quão ruim pode ser esse jogo? Vamos testar agora mesmo, ao vivo pra vocês. Direto a gente já pode perceber que o menu é uma belezura. Primeiramente porque se tu olhar bem lá na direita tem uma lista que tem umas cores por trás que claramente a imagem tá tapando alguma outra coisa. Eu acho que esse menu aqui, ele segue aquele estilo minimalista, sabe? De arte. Ele é só uns blocos futuristas saindo do chão com Start e Quit escrito no centro. Não tá nem no centro. Tá torto. Meu Deus, que horror. Deixa eu sair daqui rápido antes que eu... O tamanho do meu cursor. Quando passa por cima, quando passa por cima do Start, ele gera um outline na volta do texto, só que... Não, ele não gera um outline por cima do texto. O texto se mexe e troca pra uma imagem completamente diferente que tá cortada em cima, ó. Tá com cortes. A imagem não tá completa. Não deixaram a borda aí até o fim. Eu não sei se eu quero começar esse jogo. Eu tô com medo. Ele tá carregando. Olha o G do loading game, ali também tá cortado. Era pra tá com uma borda preta em cima e tá cortada a letra. Tô demorando muito pra carregar, gente. Gente, eu tenho um i9, gente. Eu tenho um i9. Gente, eu gastei dinheiro num computador bom. Pensando assim, pô, vai ser um avanço, né? Pra minha carreira aí, ter um PC bom, legal pra... Cadê? Por que que tá tudo preto? Velho. Velho, o jogo tá carregando aí. O que é esse FPS? Velho. O que que tá acontecendo? O jogo tá todo travado. O que é essa arma gigante no chão? Olha o tamanho dessa pistola. Mano, que FPS é esse, cara? Eu não tô vendo um vídeo. Eu tô vendo uma apresentação de TCC, mano. FPS baixo detectado. Você quer melhorar sua performance? Sim, pelo amor de Deus. Amigo, minha performance não melhorou. Eu não acredito que o jogo detectou que a minha performance tava uma merda e ele segue assim. Ah! Ah! Eu andei e o jogo parou. Gente, a gente tá falando de um jogo que se tu fica parado, o jogo fica travando. É sério, eu acho que dessa vez eu tô incapaz de comentar coisas sobre isso. Eu acho que dessa vez vocês me pegaram desprevenido, o mundo. Tá, gente. Vamos lá. O que porra é essa? Mano, o tiro da arma desse cara parece que tão ligando pra um Nokia em 1992, mano. O cara não erra. Ele não erra balas. Não teve animação nenhuma. O chão piscou. Eu tenho quase certeza que apareceu o Blue Hell do GTA Sanders embaixo de mim. Eu fui direto pro menu inicial de novo, mano. Tá, dessa vez a gente já sabe algumas... Ah, não. Loading de novo. Tá, dessa vez a gente já sabe algumas coisas. Por exemplo, a arma gigante no chão, eu tenho que pegar... Parece que o meu personagem enfiou o punho dele num monte de vaselina. Que brilho é esse, mano? Parece aqueles mods GTA Sanders que tu procurava, tipo, alta qualidade, não sei o que. Aí eles enchem de poça de água na rua pra ficar parecendo que tinha realmente reflexo na rua e etc. Mano, por que que as armas são gigantes? Não dá nem pra ver isso aqui. Eu vou ter que explodir o brilho na gravação depois. O cara morreu com um tiro? O cara não dá pra ver nada. Eu tô com medo de apertar S que isso me fazer sair do jogo. O quê? O cara não tá morto. Ele tá apenas deitado. É isso mesmo. Ele levantou. Ele tá sem arma na mão. Ele levantou sem arma na mão. Ele tá segurando nada. Mano, esse é o melhor jogo do mundo, cara. Quê? Como é que o outro cara levantou? O meu número de kills aumentou lá em cima pra 4. Então quer dizer que quando eu dou tiro neles, eu tô de fato matando ele. Só que depois de alguns segundos, os caras... Gente, eu tô apaixonado. O cara me deu bala, sendo que ele não tava nem com a metralhadora. Ele tá literalmente aqui no chão. Do lado dele, ele me deu tiro com a metralhadora no chão. Mano, que jogo incrível. Tu toma um tiro e tu fica em estado de decomposição. É, gente. Às vezes a gente não sabe do que a gente precisa. A gente tenta conquistar isso. Se eu der um tiro de shotgun e abater um cara a 10km de distância, eu já sei que esse aqui é o jogo que merece o Oscar dos games. Pelo menos isso o jogo não fez. Eu tô achando que isso aqui é um jogo daqueles de ondas, gente. Que fica vindo gente pra sempre. Porque eu tô recebendo nível 2 ali, ó. Aliás, eu nem sei o que que significa. Pelo visto, nada. O que que é isso aqui? Tá, consegui uma arma nova que parece ser uma super metralhadora gigantesca. Então agora eu já vou testá-la aqui. Vamos ver se ela é boa ou não. O som dela tá cortado. Essa arma é gigante. Precisa de 3 balas pra bater um cara. Aí tu pega a pistola e faz isso aqui. Aí tu pega essa arma aqui. Precisou de 2? Essa arma aqui que deve ter uma bala do tamanho de uma casa. Bom, em defesa do jogo a gente não pode realmente reclamar muito, porque o nome do jogo é Fort of the Night. E de fato, a gente tá num forte. E é de noite. Tô recebendo exatamente o que eu paguei para ter, né? Aparentemente, quando os bichos renascem, eles realmente não conseguem pegar a arma deles do chão. Agora que eu vi o PNG que eles meteram. O PNG que eles meteram na arma. Ah, eu vou morrer porque eu fiquei rindo do PNG, mano. Olha isso. O jogo tá todo vermelho porque eu tô morrendo, mas tu puxa o PNG e ele tá pretão. Porque é só uma imagem por cima do jogo, mano. Eu tô muito feliz, cara. Se tu não tá perfeitamente do lado do cara, ele não te ouve. Será que eu consigo dar um tiro aqui e ele não vai perceber? Ele se virou pra mim. Ficou me olhando aí. Acho que foi esse cara aqui com essa metralhadora gigante que disparou esse tiro de metralhadora gigante. Acho que tem muito jogo de 2004 por aí que tinha um sistema de tiro melhor do que esse, cara. E isso impressiona. Agora que eu me liguei no som de passo. Meu Deus, por que que tá tão alto? O que aconteceu? Mano, tá muito alto o som do jogo. Mas por tá tão alto o som do jogo, eu consegui reparar em algumas coisas. Por exemplo, se tu anda nesse chão aqui, faz um barulho de bloco. Parece que tá colocando bloco no Minecraft. Só que que tu vai andar nessa lama podre aqui nesse sei lá o que que é e faz barulho de grama. Só que aqui, ó, dá pra ver. Dá pra ver claramente que isso aqui não é grama. Olha isso aqui. É puramente um solo horrível Que pulo é esse, cara? Que pulo é esse? Que que adianta eu ter um pulo se essa aqui é a altura do pulo? E o som que faz? Parece que o chão tá me assoprando pra cima. Sério, eu vou abaixar os sons desse jogo porque não tá dando mais. Menu Sounds. Não, tu tá de palhaçada comigo. Tu tá de sacanagem. Sounds. Aí, o que que eu posso abaixar no menu de Sounds? Vamos ver. Sounds e Sound. Tantas perguntas. Qual desses dois será que eu quero abaixar mais, hein? Deixa eu ver o que que é o Sounds. Tá, eu ainda tô ouvindo. E tá sem nenhum Sound. Vamos ver se o Sound... Nenhum dos dois muda nada. Eu te... Não é possível. Cara, esse jogo é uma obra de arte. Eu tô em estado completo de choque. Esse jogo é uma obra de arte. Eu abaixei o Sounds e o Sound e eu ainda tô ouvindo o jogo. Homem morre. Eu posso tentar chupar o próprio pinto. Acho que o problema do áudio do jogo é realmente porque eles só focaram muito, muito mesmo em trazer uma gameplay avantajada. E eles não pararam pra pensar no áudio do jogo, etc. Isso nem importa. O que importa é ter uma gameplay da hora pra caramba. Uns efeitos fodas, como aquela explosão lá. Ó, tem modo automático. Tem um modo que o cara fica com o braço preso dentro do bloco. Deu pra mim. Deu. Esse foi Fort of the Night. O jogo em si é excelente. Eu acho que só faltou um pouquinho mais de variação. Quem sabe talvez mais algumas fases, né? Alguma coisa assim. Não sei. Ficou faltando alguma coisa ali pra poder chamar ele de jogo. Talvez um objetivo. Não sei. No final das contas, parece que aqueles outros jogos do criador também eram jogos idênticos a esse. Tu nasce num lugar sem nenhum objetivo. Esse aqui nem HUD tinha direito. Inclusive, é o mesmo sistema. Tu toma tiro e tu fica vermelho. Aparece lá Kill Count 124. O mesmo timer de quanto tempo tu dura. E o dos aliens também é a mesma coisa. Só que, infelizmente, esse daqui eu não vou comprar pra mostrar pra vocês. Então, eu espero que vocês estejam felizes só com esse vídeo do cara dando uma snipada num alien. E a razão pra eu não comprar é simples. O jogo é 12 e 39. Então, sim, amigos. Aparentemente, esse é o melhor criador de jogos da Steam atualmente. Obrigado, Becon Games Corp. Você é do caralho.